No interior, no interior, no interior, é uma cidade que chama Itacucaçu, no Passatriz. Lá é uma cidade assim que a vaca fazia burro. E as meninas de 3 anos ainda eram todas virgens, né? Não sei, eu já não sei. Porque tem uma que chamava Maria. É essa daqui. É uma graça, é descendente de português. E aí, mas assim, ela estava com 21 assim, eu nunca tinha tido namorado nenhum, né? Parece um rapaz, assim, o Pedrão. O Pedrão chegou lá e começou a namorar a Maria, né? Só que ninguém sabia e tal, uma coisa escondida. Só que conforme eles iam namorando, assim, cada vez o negócio aumentando, assim, Até que um dia, assim, aquelas dondocs que ficam na janela, assim, falou assim, gritou a coisa. Oi, de Virgens! Eu falei, o que é? Diga, diga, diga. Ah, as meninas estão tomando coro aqui nessa cidade, o coro e o sapato estão com medo, né? Começaram a cascar, assim, começaram a se bafafar pra cá, pra lá, pra lá. Até que elas falaram, bom, com isso acho que eles vão parar, né? As velhinhas falaram, acho que eles vão tomar jeito, né? Só que eles não tomaram, né? Aí chegou a velhinha e foi falar com o padre, irmão. Falou, padre, o negócio é o seguinte. Elas tinham uma entidade que era as defensoras da moral e dos bons costumes, né? Elas eram pessoas corretas e... Eu, ô, padre, você tem que dar um jeito nisso. Eu, ô, padre, você tem que dar um jeito nisso. Eu, ô, padre, o que que eu vou fazer, meu? Você quer fazer? Ah, o Adão Doca virou assim, olhou duro pro padre e falou, ô, padre, se você não fizer nada, não, essa sua capelinha aí nunca vai virar igreja. Eu, padrão, é, porque elas doavam dinheiro lá pra igreja e tal, e o padrão, tudo bem, tudo bem. Aí o Pedro se confessar na igreja, toda sexta-feira, né? Antes de jogar bola pro pessoal lá do... Araguaçu do Passadeia, esfogadão. E aí, olha, o Pedro chegou pra confessar ali, chegou ali na capelinha e tal, aí joelhou assim, ô, ô, padrão, tudo bem com o senhor? O Pedro é um menino, assim, né? Oi, Pedro, tudo bem, Pedrinho? Como que tá? Ô, padre, eu tô muito feliz. Você tá muito feliz mesmo, Pedro? Eu tô muito feliz, padre. Ele falou, até parece que um passarinho verde, Pedro. E aí, né, padre, pois vi, pois vi, vim passarinho verde. Aí ele falou, não, aí o padre já tinha uma... Uma alemolência dele ali, ele chegou e falou, ô, Pedro, e... E era bonita? Eu falei, como assim, bonita, Pedro? É, padre, como assim, bonita? Ele falou, não, eu pergunto se a plumagem do pássaro assim, que era bonita, né? Aí eu falei, ah, claro, linda, padre, linda, linda. E os olhos, Pedro, ah, azul, azul. E o cabelo, e o cabelo, lisinho, lisinho, lisinho. Ô, e o corpão dele, nossa, padre, o negócio... Ô, e o padre chegou e falou assim, e o nome, Pedro? E o nome, eu pergunto, ô, padre, bom dia, passarinho, tem nome ou teu nome? Meu filho, alguns pássaros têm nome. Mas não vem ao caso, a questão é que sou eu, um emissário do bom Deus. E Cristo nos ensinou que o amor é a maior coisa que existe nessa vida. Então, Pedro, pode abrir seu coração para mim, que eu irei te ajudar. Aí o Pedro falou, nossa, padre, fez uma rodinha no chão, assim, e disse, eu pego, não, padre, eu não vi passar ele em verde nenhum, padre. O que aconteceu foi que, eu conheço a amiga bonita, muito bonita, a gente está junto, a gente está morando. E o padre, nossa, Pedrão, que coisa espetacular, que legal, é gol, é gol. Aí o Pedro, é, padre, é demais, é demais, cara, é negócio do outro mundo. E o padre falou, ô, Pedro, vai sair de uma casada ali. Então, fechou, o cara falou, então confesse a Deus os assos promiscuos, senão ele ardera no fogo do inferno. Eu falo, ô, Pedro, ô, como assim, padre? A gente faz tudo direitinho, não sei o que lá. Não, você está pecando. Só se casar. E se não casar, padre? Aí você tem que rezar 50 Marias e 35 Pai Nosso. Aí o Pedro saiu da igreja, assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Rezar, não sei. Se eu casar, o coronel lá, Pai da Maria, vai passar fogo. E acho que o negócio é... Não sei.